E ali pertinho da Vila Germânica, no Galegão, está acontecendo, neste momento, aqui em Blumenau, mais um leilão de veículos e sucatas do Detran. Então a gente vai ao vivo até lá, onde está a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, muito boa tarde pra você, conta pra gente aí, tem muita gente participando, como é que tá o leilão? Olá, muito boa tarde, Sabine, boa tarde a todos. Tem muita gente participando, sim, nós estamos ao vivo aqui no Ginásio do Galegão. Deixa eu mostrar pra vocês, esse evento começou às 9 horas da manhã, agora é meio dia e pouco, ainda muita gente aqui participando do leilão, são mais de 800 veículos que estão sendo leiloados. Eu vou mostrar agora aqui um pouquinho pra vocês sentirem o clima, é o mesmo esquema de todos os leilões. Eles mostram a foto do veículo que está sendo leiloado, dão um valor mínimo, e aí o pessoal vai oferecendo aí os seus valores. Vamos escutar um pouquinho. É isso aí, dole uma, dole duas, dole três, cada um faz a sua oferta, e aí o maior valor acaba levando. Eu vou conversar agora aqui com o Jean, que é coordenador do PAT, que vai trazer mais informações desse leilão. Jean, são vários veículos sucatas e também alguns que podem voltar a circular, né? Uma boa tarde. Boa tarde. É, exatamente. Temos veículos com possibilidade de voltar a circular, que estão sendo leiloados nesse exato momento, eles são desvinculados dos seus débitos e podem ser licenciados novamente pelos seus arrematantes e voltam a circular nas ruas das cidades. E os veículos sucatas, que são comprados para desmanche. Aí somente pessoas jurídicas com CNPJ específico para desmanche de veículos podem arrematar esses veículos. Agora, o que é interessante, a gente vê aqui que o lote desses que podem voltar a circular está quase acabando. Sim, como falei anteriormente, os veículos são leiloados para circular, são leiloados antes, são os primeiros a ser leiloados. Estamos nos últimos lotes de motocicletas. Acabando esses, vai ser iniciado os automóveis sucatas. Quem pode participar? Como é que vai funcionar aqui? Qualquer pessoa pode participar do leilão. Pessoas físicas podem arrematar somente bens para circular, automóveis para circular, automóveis e motocicletas. E sucatas somente as pessoas com CNPJ para função. Só de Blumenau são mais de 300 veículos. Temos aqui de várias cidades. Exatamente. São um total de 392 veículos de Blumenau e um total de mais de 800 veículos nos 11 municípios participantes deste leilão. São veículos que estavam no pátio e não foram resgatados a tempo? Exatamente. São veículos que estavam nos pátios dos municípios e os proprietários acabaram não retirando eles em tempo hábil. Agora, esse valor aqui, todo que é arrecadado com esses veículos de Blumenau, são encaminhados para a prefeitura? Exatamente. Entram nos golpes públicos. Tá certo, então. Jean, muito obrigada pela entrevista. Então, continua o evento aqui. Ele começou às 9 horas da manhã e deve seguir até às 4, 5 horas da tarde, conforme for o andamento dos lotes. Importante avisar a comunidade que, neste momento, está acabando o lote daqueles veículos que podem voltar à circulação. Então, provavelmente, durante a tarde de hoje, só vai estar aqui o pessoal que trabalha com sucata e ferro velho, porque vão ser os outros veículos que não podem voltar à circulação.